Obrigado, moço. Você tava ajudando muito. Tava precisando ir muito mesmo de as coisas pra casa. Deus ponha você no meu caminho na hora certa. Olá. Oi, moço. Boa tarde. Você não gostaria de estar comprando uma balinha de sol pra me ajudar? Com certeza, ajudo sim. Quanto que é a balinha? Dá dois reais. Você aí debaixo de sol trabalhando? Eu não tenho o que fazer, né? Precisando de as coisas em casa. Aí meu esposo tá sem trabalhar também. Foi atrás de serviço agora. Esse dia ele precisou vender a bicicleta dele que ele usava pra trabalhar. Pra poder comprar as coisas em casa. O que que tá faltando lá? Tá faltando arroz, feijão. Leite tem? Leite não tem também. Porque acaba, né? Meu filho de dois anos, ele bebe também bastante leite. Como que é seu nome? O meu é Naila. E o dela? Alicia. E o seu nome? Ela é Lucas. Mas parabéns, viu? Pela sua atitude, pela sua garra, né? Que você tá vazando pelos seus filhos. É muito bonito. Pode ter certeza que independente das dificuldades que vocês estão passando, Deus vai passar com vocês. Vai dar tudo certo, né? Às vezes a gente passa algumas fases difíceis da vida. Mas com certeza é tudo pra aprendizado. Sim. Pra aumentar também a nossa fé, né? Porque com certeza Deus não abandona a gente, né? É, como dizem, né? Deus não dá um fardo maior que você possa carregar, né? Então, se Deus permitiu eu estar passando por isso, é porque lá na frente vai vir a vitória. Com certeza. Se Deus quiser, essa vitória não vai demorar muito. Não vai não, viu? E você tem uns tesouros aqui junto com vocês, né? Sim. Ai, que linda. A vitória é forte, né? É por eles que a gente levanta todo dia, vai atrás, né? Pra conseguir nas coisinhas deles. É por eles que a gente tem força. Que benção, viu? Muito lindo seus filhos. A sua atitude, né? De mãe. Que Deus venha te abençoar. E hoje você conseguiu vender alguma coisa? Ainda não consegui vender ainda, não. Mas se Deus quiser estar aqui pra tarde, eu consigo sim. E você mora aqui perto? Moro, moro aqui na vila mesmo. Entendi. Então é o seguinte, né? Eu vi a sua luta também. E senti de dar uma força. Eu vou no mercado, compro algumas coisinhas pra vocês. Aí você passa seu endereço pra mim. Aí eu vou até a sua casa. Passo sim. O que você acha? Pode ser. Eu tava vendo isso aí. Vai dar uma força. Grandemente no fundo do meu coração. Amém. Sabe como você vai estar me ajudando de verdade. Então as pessoas passam reto, às vezes fazem até carafeia. Não gostam da gente oferecer. Mas são por pessoas como o senhor, que a gente ainda tem fé que tudo vai dar certo. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bom? Voltei aí na sua casa. Eu moro aqui no fundo da casa da minha sogra aqui. Você deu pra gente estar morando, graças a Deus. Ah, que benção. Aí eu trouxe algumas coisinhas pra você, tá bom? É simples, mas é de coração. Obrigada. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Pai, aqui um pouquinho de coisa pra você. Obrigado, moço. Você tá ajudando muito. Eu tava precisando e muito medo de as coisas pra casa. Que benção. Deus põe você no meu caminho na hora certa. Glória a Deus. Fico feliz. Trouxe Danone pra você. Você gosta? É? Aí, aqui, ó. Ele não tinha nem como comprar, né? Ele tava pedindo. Ele fica da Dona, da Dona. Eu não tenho dinheiro pra comprar, então. Ai, que benção. Quando pegava o dinheirinho da balinha, comprava o que tava precisando, né? Não pode comprar as coisas fora assim e ficar com fome depois, né? Verdade. Aí, chegou na hora certa, então. Pensei no Danone também pra eles. Ó, aqui tem duas cestas. Tá bom? A caixa de leite. Já vai dar uma ajuda? Vai sim, vai ajudar e muito. Muito mesmo. Que benção, viu? Estamos querendo? É. Gostoso? É. Eu quero agradecer a Deus, né? Por ter posto você no meu caminho. Você tá me ajudando. Eu tava precisando. E eu sei que você apareceu na hora certa. Nossa, não tinha mais nada mesmo. Nada de nada. Caramba. Esse é o último restinho de tavoes. Sim, o último restinho. Eu ia fazer agora no almoço. Aí na janta já ia ficar cedo. Feijão não tinha. Aqui, ó. Restinho só de feijão também, ó. Aí, acabou. E ia ficar cedo. Glória a Deus. Eu fico feliz. Com certeza, Deus vai continuar abençoando vocês, né? Confio em Deus, que sempre assim, né? O melhor está por vir, né? Sim. A gente tem que ter fé, né? E acreditar que tudo vai dar certo. Tem que durar o tempo que for, né? Mas uma hora chega. É verdade. É verdade. O que ele promete, ele cumpre, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz, né? Quem está assistindo esse vídeo, sentiu de dar uma força para você. Também vai ser muito bem-vindo. Essa aqui é a casinha delas. Ela comentou que esse armarinho de cozinha... É da minha cunhada. É emprestado, né? A caminha de solteiro que meu filho dorme também é emprestada. Que ela vai ter uma... Ela está reformando a chácara dela. Que ela puder alugar. Ele emprestou para a gente, enquanto isso. Guarda-roupa, vocês não têm? Guarda-roupa também não têm. A sopa da minha... Está tudo aqui no chiqueirinho aqui, ó. Eu coloquei as coberturas para pegar para ver. Entendi. Está tudo aqui. Aí a gente não tem também. Aí a gente está tentando conseguir, mas está difícil. O povo ultimamente não estão doando muita coisa, né? É verdade. E quando doa, muita gente já vai lá e consegue ir primeiro. Ela pega, né? Sim, porque precisa ir buscar. A gente não tem carro, não tem como ir buscar. Sim. Aí outra pessoa que tem vai lá e pega, né? Se Deus preparar mais alguma coisa, a gente volta para te ajudar. Eu estou muito feliz. Se tiver alguma oportunidade também de serviço para o seu esposo, a gente entra em contato com você. Tá bom. É isso. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe mesmo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?